Pescar, então você clica na vale de pescar, quando estiver logo na beirada de um lago Clicou, ela vai pedir, quando ela colocar essa interrogação em cima, você tem que apertar de novo, tá, ó, quer ver, ó Fala galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal ZookJP Play E no vídeo hoje, galera, se inscreve com mais um vídeo de Pokémon Blaze Online, galera Jogo novo que lançou aí, há alguns dias atrás E vocês gostaram muito do vídeo e bateram a meta de like que eu pedi, tá E eu resolvi trazer esse vídeo aqui de mais de 15 dicas Pra você começar a jogar bem o Pokémon Blaze Online São dicas e informações, tá, que você talvez não sabia, beleza 15 dicas e informações que vão te ajudar aí no começo e preparar aí a sua estratégia para mais Final do jogo, tá bom? Então você vai conseguir preparar isso pensando no futuro aí da sua jogatina Valeu galera? Pokémon Blaze Online lançou aí, se você não viu o jogo aí Dá uma olhada aí na playlist que tem aí no cardzinho passando aqui, ó, aqui, não sei Que você vai ver o vídeo anterior que eu fiz aí do jogo Valeu galera? Então vem comigo, se inscreve no canal Lembrando que vamos ter meta de like pra esse vídeo aqui também Eu trago e continuo jogando Pokémon Blaze Online se vocês baterem, tá bom? A meta de like pra esse vídeo são 50 likes dessa vez Porque o outro vocês bateram muito fácil, cara Então vamos lá, 50 likes eu trago outra gameplay Mostrando mais coisas, dicas e essas coisinhas Conforme vocês forem dando like, cara, eu vou continuar trazendo conteúdo, valeu? Galera, então vai lá, se inscreve Também tem o link pra você baixar o jogo na descrição do vídeo Se você ainda não viu, valeu? Então, bora lá pra gameplay e pras dicas, né? Então vamos lá, galera, como que eu vou falar pra vocês aqui hoje Nós vamos falar, como eu disse no começo do vídeo 15 informações barra dicas, né? Porque tem algumas que são dicas também Que você pode ver e observar aqui no jogo Pra você começar e começar bem jogando aí Pokémon Blaze Online, tá bom, galera? Novo jogo pra celular Android e MMO, cara Vamos lá, cara, eu vou falar pra vocês Na verdade são mais de 15 dicas São 16 ou 17 dicas Informações Que vai te ajudar pra caramba aí no começo do jogo, beleza? Então, informações também, né? As informações também vão te ajudar pra caramba Bom, vamos lá A primeira que eu tenho que falar pra vocês É conversem com todos, galera Conversem com todas as pessoas Tá bom? Vamos clicar aqui, ó, por exemplo, no Jerry Ó Todas as pessoas podem ser importantes Ou podem te dar alguma coisa Tá bom, galera? O Jerry não conversa Tá, vem aqui, ó Aqui, por exemplo, tem esse Esse BPO Help Crew Aqui, ó Quer ver, ó Ó, ele tá falando sobre Três insignias Vamos colocar aí É, só pra ver Aí, conseguimos aí Dois potions pra ele Tá, então Todo item é bem-vindo também Valeu? Essa é a primeira dica Tá, a segunda dica Que nós temos aqui É sobre a vara de pescar Tá bom? Vamos lá, cara A vara de pescar Tá aqui, ó Tá vendo? Ela tem um level E ela pode subir de level Quanto mais level você vai subindo com ela Melhor fica os pokémons que você pega com ela Tá bom, galera? Mais raros, essas coisas assim Ah, Azurk Como que eu faço pra pegar a vara? Eu não consegui Lá na cidade de Jubilife Deixa eu mostrar pra vocês Ah, vamos voltar aqui, ó Nessa cidade aqui, ó Tá vendo onde que eu tô aqui, ó Eu não sei se dá pra dar zoom Na cidade do lado Cidade de Jubilife Que é a segunda cidade do jogo É, no centro pokémon Tem um cara que mexe com pesca Você conversa com ele Aí vai aparecer lá no meio da cidade Um outro cara que mexe com pesca Vai tá lá Fishing Tá, que é o nome da pessoa Você vai conversar com ele Ele vai falar que ele precisa de três cupons Pra te entregar a vara de pescar E como que você faz, cara Pra fazer isso E pegar a vara de pescar Você conversa com ele, tá? Ele vai terminar de te conversar Aí o que você vai fazer? Você vai rodar a cidade Vai ter três palhaços Tipo esse que a gente conversou aqui Ele vai fazer algumas perguntas pra você E você vai responder yes em todas Tá bom, galera? Respondendo yes em todas Pronto Você volta lá naquele mesmo cara Que tá no meio da cidade Tá, que mexe com peixe E conversa com ele Tá, fazendo isso Ele te dá a vara de pescar Vou lá ensinar vocês a usar a vara de pescar Pera aí Bom, galera Voltando aqui Meu tinteiro evoluiu Então vamos lá E ele ganhou Match put Vamos colocar aqui no lugar vazio E pronto Agora sim Vamos voltar Vamos sair aqui agora Pra gente ir lá fazer o que a gente tava falando das dicas Já volto já Pera aí Bom, galera Rapidinho aqui Pra quem não sabe Antes da gente continuar aqui A dica da vara de pescar Vou falar uma outra dica Uma terceira dica Que é uma ação rápida Tá Você consegue cadastrar várias coisas aí Pra você poder Usar durante a partida Como isso? Quando você clica no seu próprio personagem Ele aparece opções Onde que você pode cadastrar As ações rápidas do seu personagem Como que você faz isso? Vai lá na sua bag Tá Aí na sua bag Tá vendo que embaixo tem posições? Aqui embaixo Logo embaixo aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu ver o pincel Que vai ficar mais fácil Vou mostrar pra vocês Tá vendo aqui embaixo? Você arrasta o item aqui pra baixo E ele consegue aí Cadastrar os itens na ação rápida Tá bom? Vamos lá, cara Eu já ativei aqui a vara de pescar Então você clica na vara de pescar Quando estiver logo na beirada de um lago Clicou Ela vai pedir Quando ela colocar essa interrogação em cima Você tem que apertar de novo Tá, ó Quer ver, ó Apertei Ó, puxei um goldinho Vamos pescar de novo aqui pra vocês verem Pensei Puxei o upside aqui Então É bem legal mesmo essa opção Então Temos aí três dicas, tá É A quarta dica que eu tenho pra falar pra vocês É sobre o mercado Tá bom, galera Isso mesmo Pra quem não achou que teria Aqui sim Tem mercado Onde é que fica o mercado, Zou? Que é aqui embaixo Nessa opção aqui, ó Clicou nessa opção Ele mostra o mercado, cara É sempre bom ficar de olho Em pokémons interessantes Porque como é um jogo novo Tem muitos jogadores que ainda não sabem como jogar Então Eles Você vai precisar ficar de olho aqui Nos personagens Que nos pokémons Que tem Uma grande potencial Em relação A IV É ver Essas coisas E eu vou falar sobre isso ainda Nesse vídeo Tá bom? Então Essa é outra dica Fica aí De olho no mercado Inclusive Deixa eu olhar aqui Rapidinho Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui, ó Não Horrível Se você quiser ser adamante Tá Vamos ver Mistribbles E você consegue filtrar aqui, cara Por exemplo Aqui em cima aqui, ó Você tem a opção de filtrar Você pode filtrar pela nature Pelo tipo do pokémon Essas coisas assim Tá bom? Então É bem interessante mesmo E aqui do lado Aqui, ó Você procura o pokémon que você quer Valeu? Então Depois Qualquer dia Se vocês gostarem A gente faz vídeo Garimpando aí O mercado Beleza? Se a gente acha alguma coisa legal Vamos ver aqui, ó Vamos voltar Caramba Tem alguém ganhando Muita coisa ali Tá, vamos lá No mercado aqui também tem essa opção de baixo Que são Pra você vender Tá bom? Aqui você pode adicionar o pokémon pra vender Nessa opção de baixo aqui, ó Você adiciona o seu pokémon pra vender Valeu? Então Vamos lá Pra quarta dica Quarta não Na verdade Três Já disse Três, né? Três, quatro Cinco Já falei Uma, duas Três Quatro dicas Vamos pra quinta dica Ou é sexta Não sei Nem sei mais Vamos falando Eu sei que vai dar umas quinze No pokédex Clicando aqui em pokédex O pokédex, cara Você pega com o professor da região Logo no começo Tá bom? Então vamos lá A pokédex mostra aqui Os lugares e habilidades dos pokémons Onde você pode conseguir E os status base dele Assim você consegue determinar Qual é a melhor nature Pra um pokémon Essas coisas assim Por exemplo Esse Charizard aqui Temos ele Especial ataque Ou speed São duas coisas Que você pode aumentar nele Tá bom? Vamos abrir aqui de novo Descrição Você pode Tem a descrição Que ainda não foi adicionada Dos pokémons Temos os movimentos Que ele pode aprender Tá bom? Tudo bem completo Essa pokédex Faltou aqui só O lugar onde você encontra ele Está aqui Não tem Tá bom? Mas é legal Pikachu Pikachu de Alola Pikachu Partner Pikachu não sei o que Tem um monte de tipo de Pikachu Diferente Então galera Deu pra vocês entenderem Como que funciona A pokédex Então sempre olha A pokédex aqui Quando você tiver em dúvida De algum pokémon Valeu? Agora que nós vamos falar Sobre os pokémons completos Eu vou abrir aqui O Monferno Pra vocês verem A gente tem aqui o Monferno Tem várias opções Então o jogo é bem completo Em relação às informações Competitivas de um pokémon Aqui desse lado É onde você vai adicionar Um item Eu acho que é Eu ainda não percebi Direito Mas se eu não me engano é Aqui você vai ver A habilidade do pokémon A nature dele Quem capturou Ou quem te deu Essas coisas E quem capturou o pokémon Valeu? Então galera Vamos ver aqui Tiramos pra cá Que está aparecendo toda hora Mensagem aí Aqui nós temos o status Completo do pokémon Tá? Agora que vem o mais interessante É que em IV Você clica aqui Você vê todo o IV do seu pokémon Por padrão Esse pokémon que a gente pega No começo do jogo Ele vem Tudo 20 Eu vou pegar um aqui Pra quem não sabe O IV máximo São 31 Beleza? Vou pegar aqui Esse Geodude Que eu peguei Natureza Lex Tá vendo? Habilidade Study Vou colocar em IV Aqui Podemos ver aqui O IV dele Vocês podem ver Aqui eu tenho o IV máximo Em ataque Tenho alguns outros Muito bons aqui Que é especial defesa E também na defesa dele Valeu? Então galera Aqui IEV São os pontos de treinamento dele Tá? Isso aqui eu não tenho certeza ainda Mas pelo que eu entendi Você vai conseguir mudar Isso aqui E mexer nessa parte Do seu pokémon Até onde eu sei Tá bom galera? Mas isso pode mudar Que como o jogo é novo Eu ainda tenho algumas coisas Que eu também não vi E logo embaixo aqui Temos os golpes Do pokémon Beleza? Aqui você consegue Dar uma olhada Nos golpes que ele tem Então galera Tá aí mais uma dica Pra vocês A outra dica Que eu vou falar Pra vocês Mostrar É aqui em cima Cara Tá vendo aqui em cima Temos aqui O Luri Luri é mesmo Lá do pokémon Go Essas coisas assim Quando a gente clica aqui Você vai ver Que os lugares Onde tem Luri Ativo Mas Lurk Pra que serve O Luri? Tá? Eu vou explicar Pra vocês O Luri Você aumenta As suas chances De pokémons Ultra raros Tá bom? As chances de vir Esses pokémons São baixas No jogo Mas quando você aumenta Você vai em algum lugar Que tem um Luri Ativo Isso faz com que você Consiga Mais pokémons raros Em menos tempo Tá? Como que você consegue Esses Lures Cara? Na loja do jogo Deixa eu sair aqui A loja do jogo Fica aqui Galera Aqui fica a loja do jogo Tá vendo? A loja do jogo Tá vendo? Cadê o Luri? Luri? Luri você compra Com a moeda paga Do jogo Tá bom? Então vamos lá Pro próximo Tá? O próximo Que eu tenho Pra falar Pra vocês São Swarms Galera O que são Swarms? São lugares Onde que aparecem Pokémons raros Tá bom? Vou colocar aqui Pra você Bom galera A opção de Swarms Ela também aparece Aqui em cima Tá bom? Ela vai estar aparecendo Aí quando tiver Algum Swarm Ligado Tá bom galera? Quando tiver Porque são Swarms Aparecem Pokémons raros Também Nesses lugares Que vão estar Indicados ali Quando aparecer A opção de Swarm Beleza? Bom E a outra dica Que nós temos Aí Aqui Vocês conseguem Ver os objetivos Esses objetivos Aqui são muito Importantes Pra também O objetivo Fica bem aqui Esse papelzinho azul Aqui Tá bom galera? É porque Quando você completa Alguns desses objetivos Você ganha Alguns itens Que podem ser úteis Pra vocês Tá? É Ultra bolas Revive Pokéballs Max Potion Super Potion Tudo aí Você revive Tá? Não sei se falei Revive Mas falando de novo Então tudo aqui Pra vocês poderem ver Ok? Mais uma dica Pra vocês Completem Aqui Os objetivos Diários Beleza? A próxima coisa Que nós vamos falar É aqui em configurações Cara Isso pode ser interessante Pra vocês Eu vou explicar Por que Você clica em configurações E logo aqui embaixo Tem a linguagem O meu tá selecionado Em português Mas é o seguinte A pessoa coloca em português Mas acha que todo jogo Vai ficar em português Mas não O que faz parte No modo história De Sinnoh Vai continuar em inglês O que muda Para português São as coisas Do sistema Do próprio PBO Tá galera? O próprio Pokémon Blaze Online Tudo que tem Em relação ao PBO Vai estar em português Que em relação ao modo história Vai estar em inglês Beleza? Eu acho que deu pra vocês Entender Outra coisa bem importante Aqui De dica Que eu tenho pra falar Pra vocês Hoje são O mapa Galera Por que? O mapa Ele fica Do jogo Fica aqui Tá vendo? Você clicou no mapa Quando mostra o mapa Você vai mostrar Onde que tá Mas o mais importante Fica Desse lado Aqui do mapa Beleza? Olha aqui Você consegue ver Todos os pokémons Que estão Na área E assim Você pode Meio que fazer Uma estratégia Do que você quer Capturar Ou não Beleza? E aqui Mostra Qual é Do que ele aparece Onde que ele aparece Certinho Como que você faz Pra pegar ele Valeu? Então galera Mais uma dica Pra vocês Do mapa Vamos lá Falar Sobre a loja Do jogo Clicou na loja Aqui Você consegue Ver várias coisas Aqui Essa é mais uma dica Mais uma informação Pra vocês O jogo tem Dois tipos De grana O grana paga E Que você tem Que doar Pra poder Ganhar Essa grana E também A normal Aqui a gente Consegue ver Tudo que você Consegue Conseguir Com a grana Paga Do jogo A grana normal Você consegue Entrar no shopping Lá dentro Do próprio jogo E comprar Beleza? Como que você Consegue Essa grana Fazendo as doações Que eles pedem Aqui Valeu? Então tem Bastante coisa Interessante Tem mods Isso aqui Você usa Pra modificar O seu status Do jogo Assim como tem Lá no Pokém M.O. Tá entendendo? Aqui temos Aqui Algumas outras Coisas Montaria Temos montaria No jogo Caixa de Pokémon Customização Busts Essas coisas Bem interessante A loja Do jogo Mesmo Pena que Os coisas São caras Eu achei Achei bem Caro Por sinal Valeu? Mas é uma outra Informação Que você precisava Saber Beleza? E todo jogo Aqui tem um DP de dinheiro Cara Tem um DP De dinheiro Que você pode Entrar Cara Eu não sei Se eu vou Se eu vou Conseguir Chegar Lá Agora Tá Mas vai Ter uma Maquinazinha Eu vou Tirar Um print E vou Botar Na edição Também Para vocês Darem Olhada Valeu? Então Você vai Ver Essas máquinas Essas máquinas Você usa Para guardar Dinheiro É como Se fosse Um banco Então Se você Estiver Acumulando Muito Dinheiro Lá Guarde Porque Se você Morrer Você perde Um pouco Dessa Grana Valeu? Vamos Lá Algumas Outras Informações Também Duas novas Informações Na verdade Vou passar Uma outra Dica Foi mais De 15 Dicas Na verdade Vai ser Mais de 15 Dicas Quando Aqui Você vem Global No mapa Global Esqueci De falar Isso As pessoas Mostram Os pokémons Dela Quando você Clica Você consegue Ver os pokémons Das pessoas E ver Mais ou menos O que elas Estão Fazendo Eu ainda Não entendi Para que Serve Isso Eu tenho Um dos meus Pokémons Que tem Isso Só que Eu não Sei Para que Serve Tá bom Eu estou Tentando Estudar Para que Serve Isso Mas Ainda Não Consegui O pokémon Que eu tenho Não está Aqui Mas É para Isso É para Isso Estou Tentando Ver Então Você consegue Ver os pokémons Das pessoas É uma informação Bem legal Que pode Te ajudar Caraca Olha esse Haltz Legal Bem legal Bom Também Tímid Então Cara Vamos lá Para Agora São duas Informações Bem importantes Para quem Mandou Perguntando E Respondendo As perguntas De outras Pessoas Também O jogo Tem Mega Evoluções O que você Vai fazer Você não Sabe Quando você Chegar Aqui no lugar Ainda não Cheguei Tem apenas No começo Do jogo Também Quando você Chega De algum Lugar Você Vai ter A possibilidade De ganhar Mega Stones E é só Que essas Mega Stones São aleatórias Você não Sabe Muito bem Qual Mega Stone Que você Vai Ganhar Por isso Que no Começo Do jogo Ele Inclusive Fala Qual Mega Stone Você Vai Conseguir Em inglês Mas eles Falam Basicamente Isso Beleza Galera Então Tá aí Mais uma Informação Pra vocês Outra Informação Também Que a gente Tem É que Aqui no Jogo Vai chegar Uma certa Parte Onde você Vai conseguir Fazer Competições De captura De pokémons Insetos Tá bom Então Cara Você vai Ter essa Competição Parece Que essa Competição Acontece Semanalmente Não foi Revelado Os prêmios Que tem Nessa competição Pelo menos Eu não consegui Ver Ninguém Que tenha Ganhado Para poder Ver E mostrar Para vocês Valeu Então Galera É isso Lembrando Que temos Meta De like Para esse Vídeo Se a gente Bater 50 likes Nesse Vídeo Eu trago Mais gameplays Desse Jogo Para vocês Vocês Bateram Muito fácil A outra Então Bora lá 50 likes Para esse Vídeo Valeu Galera Então Essas foram Dicas Informações Para vocês Poderem Começar Bem A jogar Pokémon Blaze Online Valeu Então Galera Valeu Até mais E fui